E agora vamos fazer a entrega oficial do Prêmio de Melhor Ator na mídia. Tem esse negócio aqui indiano, que é papel, dizendo que é coisa que não dá pra entender nada, mas deve ser vários elogios de maneiro pra você. Viva! Seu Jorge ganhou esse prêmio na Índia, ganhou um prêmio na Itália também, e é uma performance elogiada. Eu queria até ter o seu ser aqui, quero te agradecer por esse presente maravilhoso e a confiança de viver a pele de uma pessoa tão relevante na história do nosso país, que foi esquecida e massacradamente. E obrigado por esse convite, estou realmente emocionado de receber isso da sua mão, porque esse convite significou muito pra mim no momento que ele foi feito. Aquele momento de reconexão com o meu país, com minhas causas e minha gente, né? Eu estava vivendo fora, ainda sou residente nos Estados Unidos, tive um projeto de vida ali e assim fui fazê-lo. E desde que eu fiz esse trabalho com o Wagner e com o Marighella, eu não consegui voltar para os Estados Unidos. Eu estou aqui direto e tenho ficado e aqui permanece lei, porque esse é meu país, minha gente e a gente precisa lutar contra as coisas que a gente não concorda. E obrigado, Wagner, porque realmente isso significa muito pra mim. Eu estou há 20 anos fazendo cinema e é a primeira vez que eu recebo um premissão. Obrigado. Não, acho que então vamos começar. A gente senta. Como vai ser? Vocês começam a perguntar e a gente responde. Então tá, obrigado. Desculpa, eu quero só fazer um complemento. É dizer que todo esse... Eu tenho dito muito isso nas pré-estreias. Foi muito angustiante o filme não ter estreado quando queríamos que ele estreasse, né? Foi muito difícil pra mim, pessoalmente, isso tudo. E todo esse sucesso, esses prêmios, essas coisas, tudo era muito bom, me dava muita alegria, mas... Nada disso fazia sentido até que chegasse esse momento que chegou agora, né? Que é entregar o filme aqui no Brasil e... E a gente tem recebido um amor tão grande, assim, desde a nossa estreia em Salvador, lá no Teatro Castro Alves, na terra de Marighella, São caras de amigos, os movimentos sociais têm ido em peso assistir o filme. Esse abraço que a gente tem recebido das pessoas pelas quais Marighella lutou e que se identificam com a causa de Marighella, inclusive que hoje lutam, resistem hoje, porque houve exemplos no passado como o caso de Marighella. Então, isso pra mim está sendo o melhor prêmio que esse filme tem recebido. Estou muito feliz com isso. Esse momento agora de ter aqui a Adriana, que só viu o filme ontem, sabe? Todas as pessoas que estão aqui, que seguraram o rojão dos ataques, da violência toda que esse filme tem recebido, que seguraram todo esse barulho junto comigo. Isso é muito emocionante mesmo pra mim. Eu queria já também agradecer a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, por a gente estar aqui junto nessa coletiva pela segunda vez, mas agora em casa. Maria do Rosário Caetano, da Revista do Cinema. Eu tinha várias perguntas, mas a Paula está controlando o microfone porque eu tenho fama de prolixa. Eu sou prolixa. Wagner, são três questões que eu preciso responder de um minuto só. Eita! Primeiro, olhando a produção do filme, quer dizer, filmado em São Paulo, Rio, Cachoeira, Salvador, uma produção muito grande. Então, eu pergunto por que um estreante, em caso, como diretor, tomou uma empreitada tão complexa, tão grande. A segunda, eu ia fazer a pergunta pro Felipe, que é roteirista, mas como você também é roteirista, eu faço a você. O Jonas, no caso, o Jorge, o Jorge, no seu filme, ele foi muito maltratado em outras produções. E nesse filme, ele é, depois do Marighella, o personagem mais bem desenvolvido, que tem família, que tem sentimentos, que tem contradições e decisões terríveis. Essa é a segunda. E a última, eu juro que é mínima, é a seguinte. O João Moreira Salles deu uma entrevista com o Juca de Furio e disse o seguinte, a respeito do filme dele, não pensa agora, que a pulsão, a energia que vibrou em 68, hoje estava com a esquerda, hoje ela está com a extrema direita. É ela que vai para as ruas, é ela que tem energia, é ela que acontece, que faz acontecer tudo. Você acha que o seu filme está sendo lançado num momento muito difícil, ou dá para vencer essa diversidade e conquistar o público? Bom, Maria, vamos lá. A primeira é... Por que eu quis fazer um filme tão complicado, assim, na minha primeira direção? Foi uma mistura, porque eu já tinha vontade de dirigir, eu já estava no momento em que eu queria dirigir um filme, mas eu pensava que eu ia fazer um filme mais simples, assim, que eu ia fazer um filme... Isso é um ator, então eu queria ter a oportunidade de ter alguns poucos personagens para trabalhar profundamente e algo mais controlado, né? Assim, uma coisa como Cidade Baixa, que eu fiz com Sérgio Machado, uma coisa de três personagens fortes ali... No verão de 2012, minha amiga Maria Marighella, que está aqui, neta de Marighella, minha irmã, atriz, companheira do Teatro da Bahia, me entregou o livro que o Mário Marighella tinha acabado de escrever sobre Marighella. E a vontade de fazer esse filme, ela nasce da vontade de devolver ao imaginário popular brasileiro a figura desse cara que teve sua vida silenciada, né? Como diz lá, como Jorge Amado diz lá na noite de Marighella, amaldiçoada, né? Devolvo, retiro da maldição e do silêncio o seu nome de baiano, não é isso, Marighella? Então, eu queria isso, eu sempre fui fascinado por histórias de revolta populares e muito indignado, muito perturbado pela forma com que essas histórias eram contadas, sobretudo essa da época de resistência à ditadura militar, que é uma geração muito próxima da minha. Então, primeiramente, eu queria que o filme acontecesse, a minha ideia era produzir o filme. A Belberlin, que é da O2, que é a grande parceira minha nesse filme, ela estava lá nesse verão, e a gente, vamos fazer, e aí a gente começou a pensar, quem vai dirigir? Ah, tinha que ser assim, um cara esquerda, né? Aí alguém depois falou, não, mas era bom que fosse um baiano, Marighella era baiano e tal, aí eu comecei a achar que era eu. E aí pronto, aí juntei essa vontade que eu já tinha de fazer isso, é um projeto muito difícil mesmo, muito complicado, um filme muito grande, que tem implicações históricas, políticas, uma responsabilidade muito grande com a vida daquelas pessoas, é muito difícil isso de você, eu já fiz outros filmes baseados em histórias de pessoas reais, que não existiram de verdade, e isso é, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo você tem que, aquele filme tem que funcionar como ficção, Felipe Braga foi incrível nisso, assim, ele escreveu esse loteiro com uma maestria muito grande, mas foi muito difícil filmar, e é um filme que foi atacado do começo ao fim, né? Desde a época que a gente resolveu fazer, financiamento, filmagem, depois lançamento, depois censura, agora, essa gente louca indo pro MPB na nota baixa no filme, é duro, mas assim, como eu disse aqui no começo, eu não poderia estar mais feliz agora, nesse momento, que a gente está entregando o filme, falando do filme, mas nem aqui perto de mim. Então, essa é a primeira pergunta. Depois, era... Aí, Felipe, tu pode responder, assim. Olá, bom dia. Tanto no caso do personagem do Jonas, como em qualquer outro de guerrilheiros, a gente tentou se reconciliar com o quão jovens eles eram, né? Parece um pouco óbvio dizer isso, mas, dramaturgicamente, era importante pensar tudo pelo ponto de vista de personagens profundamente jovens, no momento de tomar decisões para suas vidas, e que, por preferir lutar, abraçavam o sacrifício, né? E ver esse sacrifício com a família, com as opções profissionais e tudo, era muito importante. E a gente também lembrava muito que, tradicionalmente, seja nas novelas, séries ou filmes brasileiros que abordam esse período, com muita frequência os guerrilheiros são tirados nas narrativas, são sempre mostrados como estudantes que viram guerrilheiros. E, para a gente, era importante mostrar um espectro mais amplo de jovens que trabalhavam na indústria, que trabalhavam em outros segmentos da sociedade e que também haviam decidido, sim, ingressar na guerrilheira, no movimento. E foi um pouco o exercício que a gente fez, dramaturgico, de pensar bem nesses caras profundamente jovens. Eles tinham famílias, eles tinham almores, eles tinham empregos, ou iam à faculdade, ou o que quer que seja, eles tiveram que abrir mão de algo. Foi esse o exercício que a gente fez e foi tentando, para cada um deles, costurar um pouco dessa narrativa do que estava sendo colocado para trás, para poder se jogar de cabeça na luta que fiz na panela executiva. A última, a última, a última, o João Moreira disse o quê? Desculpe, esqueci aqui. A função contemporânea hoje está na mão dos 2068. A função, essa função da direita de hoje, nada se compara à função por liberdade, por direitos, contra a opressão, contra uma ditadura militar, no sentido de trazer... A revolução era uma coisa, você sabe, Maria, que permeava a cultura do mundo nos anos 60 e 70. A luta armada estava envolta nesse contexto. Marighella era um poeta, um escritor, que se relacionava com intelectuais como Jean-Paul Sartre, como Goddard, era uma pessoa que ajudava a Eliane, inclusive com o dinheiro. Marighella assistiu a batalha de Agela, de Bontecovo, o tempo todo. Era um cara totalmente envolto nesse contexto da revolução que permeava os anos 60 e 70. Cuba tinha acabado de acontecer, Vietnã, Agela tinha se liberado. É um contexto diferente em que a vontade de combater um regime ditatorial, o autoritarismo, o racismo, toda sorte de violência contra os mais pobres, isso estava muito presente agora. E essa pulsão é uma pulsão de vida. Isso é uma pulsão de vida, Maria. A pulsão que eu vejo num governo, nesse governo de extrema-direita que a gente tem hoje, é uma pulsão de morte, uma pulsão oposta a essa. Na verdade, eu conecto a pulsão dos que viviam nos anos 60 e 70 muito mais a esses movimentos sociais que estão prestigiando o filme hoje, o Colisão Negro por Direitos, Levante da Juventude, MST, MTST. Essas pessoas, sim, têm a pulsão, essa pulsão que havia nos anos 60 e 70. Essa de extrema-direita, não. Discordo completamente de uma organização. Bom dia. Primeiro, parabéns pelo filme. Meu nome é Nadine, eu sou editora da Alma Preta Jornalismo e eu tenho três perguntas em uma. Vamos lá. Essa moda vai pegar. A primeira, uma das polêmicas que permearam um pouco o filme foi a questão da escolha do seu Jorge para interpretar o Maribel por conta do tom da pele. Eu gostaria de saber se essa escolha contribuiu de alguma forma para aprofundar a questão racial no filme. Totalmente. Aí, outra coisa, é tudo com a mesma temática. Na equipe técnica, tiveram profissionais negros. E como é que vocês pretendem levar esse filme para, de fato, esse povo, o povo que o Maribel defendia? É isso. Obrigada, gente. Boa pergunta. É engraçado, assim, a história do seu Jorge como Maribel, eu já contei algumas vezes, assim, e é público que minha primeira opção para fazer Maribel tinha sido o Mano Brown. Eu via o Brown como, simbolicamente, Brown, para mim, representava muito o que Maribel era. Um poeta, lutador, sabe, um homem que não fazia concessões, um homem, enfim. E tinha coisa, falando de tom de pele, eles tinham, Brown e Maribel, tinham o mesmo tom de pele, que os dois são filhos de mulheres negras com homens brancos. Quando o Brown saiu do projeto, eu te confesso que eu não... Eu só pensava que eu precisava ter outro ator negro, porque Marighella era negro. Marighella era um homem negro. A mãe de Marighella nasceu em 1888, no ano da abolição da escravidão, no ano em que o último país do mundo ocidental aboliu a escravidão. Os avós de Marighella eram escravos sudaneses, malês, Yorubaí Malê, que foi a galera que deu mais trabalho para os senhores de engenho no Brasil, porque eram pretos muçulmanos que, onde estavam, em seus países de origem, estavam muito acostumados a revoltas e a insurreições populares, e que eram extremamente bem educados, eles sabiam ler, tinham ações de matemática, coisa que os seus próprios senhores de engenho aqui não tinham. Então, os malês, na Bahia sobretudo, foram os que mais se insubordinaram contra a escravidão. A revolta dos malês é a maior de todas no Brasil. Desconectar essa herança de Marighella, da luta desse cara que nunca se... que cresceu na Baixa de Sapateu, na região pobre, cheia de preto em Salvador, desconectar essa herança de insubordinação à figura de Marighella me parece um negócio de serviço à figura dele. Então, eu sempre quis buscar, na época eu pensava, não, eu quero um ator negro pra fazer Marighella, não vou repetir o embranquecimento clássico do... Eu não pensava nem nisso, eu pensava assim, tem que ser alguém outra cor de pé de Brown, que tem uma pele igual a de coisa, ou alguém mais escuro. Pra mim, Brown, Jorge e Marighella são três homens negros. E aí, fizemos, e eu não pensei bem assim, não aprofundei essa reflexão, pra mim era muito simples. Quando vieram os ataques racistas à cor de pé de Jorge, quando a gente lançou o filme, que eu comecei a aprofundar meu pensamento sobre isso, eu falei, cara, eu acho que eu acertei. Mesmo que eu não tivesse tanta consciência na época, eu acho que eu acertei. Quando eu empreteci Marighella e reafirmei a negritude de Marighella, eu fiz o caminho oposto da história toda do visual brasileiro, que é o de embranquecimento dos personagens. essa síndrome de escravizar o que o Brasil tem. Então, eu acho que eu terminei acertando meio que sem querer. E o que pra mim é muito importante dos movimentos negros, e respondendo a sua outra pergunta, qual visão negra por direitos, tem estado presente em todas as pré-estreias do filme? dizendo, esse cara, esse homem, porque Marighella teve sua história apagada pela narrativa oficial do Brasil, assim como a história de outras revoltas populares no Brasil, são revoltas de gente que veio de pobre, das camadas pobres da sociedade, muita gente, muitos deles negros e indígenas, essas revoltas contra o poder, são contadas pelo poder. Eu li coisas absurdas, quando eu era, eu estudei durante a ditadura militar em escolas públicas no interior da Bahia, eu li coisas de barbaridade. Então, o fato da história de Marighella ter sido mais uma história apagada, e que essa história seja a história de um homem negro, e que hoje, que os movimentos sociais, sobretudo que o movimento negro identifique em Marighella um cara que foi um lutador pela liberdade, um lutador pela democracia, um lutador pelas vidas sociais, um lutador pelas causas dos mais pobres dos trabalhadores, que uma criança negra identifique esse cara, olha esse cara negro, esse cara foi um cara foda na história do Brasil, a mim me dá muita alegria. Eu sou a professora Laura Furi, sou jornalista há muito tempo, e tive a fazer uma imprensa perguntas para ficar na moda. Uma delas, a primeira, é o meu interesse, como jornalista há muito tempo, sobre a censura, que a gente que está na imprensa está vivendo isso o dia inteiro. Eu queria saber como é que foi essa censura para vocês? se alguém falou alguma coisa, se escrever alguma coisa, quando bloquearam o filme, como é que foi isso? Como é que você soube disso? Primeira coisa. A segunda, eu queria saber se as pessoas que viram o filme lá fora, nesses festivais e tal, se relacionavam com o Brasil de hoje. Quer dizer, se as pessoas estavam situando a coisa. E a terceira é sobre a igreja, porque os dominicanos tiveram um papel fundamental nessa história toda, inclusive foi o Frei Tito que entrega ele, enfim, involuntariamente e se mata depois. como é que você vê essa relação da igreja hoje, a igreja evangélica, agindo exatamente do outro lado, reforçando aquilo que a Rô falou da extrema-direita? Ótimo. Eu acho que agora a gente pode começar a dividir um pouco essas perguntas. Eu acho que essa pergunta sobre a igreja é uma pergunta muito boa para o pastor Henrique responder. A pergunta sobre a censura, eu acho que André Barata, a produtora do filme, pode responder. Eu tenho falado bastante sobre a censura, eu não tenho a menor dúvida que Marighella foi censurada. Os pedidos negados pela Ancine, feitos pelo programa, pedidos corriqueiros, que foram negados num momento em que Bolsonaro falava abertamente sobre filtragem na Ancine. Ou vai ter filtragem na Ancine ou a Ancine tem que acabar. Não foi só com a gente. Era uma época que falavam que Bruna Sufichinha era um filme que não podia ter, editais LGBT eram cancelados inexplicávelmente, o Trivella, nessa mesma onda, cancelou umas HQs que tinham uns caras beijando na boca, enfim, era um contexto. Os filhos de Bolsonaro foram para o Twitter imediatamente comemorar as negativas da Ancine. Mas acho que André pode falar melhor sobre isso. Mas o pastor Henrique pode falar sobre a coisa da pergunta das igrejas e depois André fala. Você me ouve? Bem, um respeito rapidamente. Primeiro eu quero registrar a coragem dos freios dominicanos na luta contra a ditadura. Eles se colocaram ao lado da causa da justiça social, da liberdade e da democracia. Vários deles foram violentamente torturados, colocando em risco a sua vida, a sua integridade física em prol da democracia no combate à ditadura. Então, acredito que o registro histórico que tem que ficar é freios dominicanos, discípulos de Jesus de Nazaré, corajosos, que colocaram a sua vida à disposição de uma causa de liberdade. Então, acho que esse é um registro importante que o filme consegue, inclusive, dar visibilidade, a audácia, a ousadia, a coragem, a fé engajada nesses freios dominicanos. Eu olho para eles pelo espectro da coragem. Sobre a igreja evangélica, dois aspectos muito rapidamente. Primeiro, o filme também devolve Jesus à sua origem histórica. Jesus de Nazaré, da periferia, Jesus que foi vítima de violência, Jesus que foi preso, torturado e executado pelo Estado, Jesus que foi vítima de ódio, Jesus que foi, lamentavelmente, embranquecido, tanto na epiderme quanto na existência, pelo olhar do colonizador. Imagina o constrangimento de um Jesus negro num país colonizado pelo cristianismo hegemônico eurocânico. Então, resgatar não só a pele, mas o território, não só o território, mas o corpo, não só o corpo, mas a causa, não só a causa, mas o sono de um homem que foi crucificado, eu acho fundamental. Heróis, o governador da época, era um genocida, mandou matar os meninos da época, era extremamente violento e Jesus viveu numa lógica de fora-heróis. Não sei se vocês estão entendendo. Então, fora-heróis, Jesus de Nazaré vive para sempre. A igreja evangélica tem setores que tem um projeto de poder que é anti-right, que é anti-democrático, que ajuda a violentar terreiros, pais e mãos de santos. Esse projeto de poder é perigosíssimo e tem que ser denunciado. Mas nós não podemos generalizar a experiência evangélica no Brasil. O campo evangélico é plural, é popular, é perisférico, é favelado, é feminino, é negro. Eu não quero entregar esse campo ao monopólio do discurso dos conservadores. Eu sou ator, eu sou ativista, mas eu faço questão de dizer eu sou pastor e crente em Jesus. Porque o que eles querem é justamente que eu seja um ativista e eles são os pastores. Não. A fé também é engajada. E dentro do campo evangélico tem movimento negro, movimento negro evangélico do qual eu faço parte. Tem a Frente Evangélica pelo Estado de Direito, que denunciou o golpe de 2016 e hoje luta por uma verdadeira democracia no Brasil. Tem movimento feminista dentro do campo evangélico. E, para além do campo organizado, a experiência evangélica é plural e popular. São trabalhadores e trabalhadoras com sua fé. Nós não podemos entregar, na minha opinião, a narrativa sobre o que é ser evangélico nas mãos dos ultraconservadores. precisamos disputar esse significado, disputar esse símbolo, compreender a diversidade do campo evangélico, não rotular, não estigmatizar, estabelecer diálogo para, justamente, na minha compreensão, devolver o Evangelho à sua origem. A experiência do preto, pobre, periférico, morto por heróis, mas que o povão viu que ele ressuscitou e disse Jesus, presente, agora e sempre. Não vamos entregar o significado do campo evangélico nas mãos dos conservadores, dos reacionários, dos autoritários. Gente simples, pobre, trabalhadora, que luta para sobreviver num país brutalmente desigual. Vamos trabalhar para que esse campo tenha cada vez mais apego à democracia, à justiça social e à liberdade em coerência com o livro de Nazaré. Fora heróis! Olha só, eu vou falar rapidamente aqui sobre a questão de censura. Eu queria lembrar que, assim, esse ano, faz 20 anos, e que, durante 18 anos, esteve do lado dos produtores brasileiros. Saiu do zero e levou o cinema nacional ao mundo. Faz dois anos, desde que Bolsonaro assumiu que a agência foi desmontada, que a cultura foi desmontada, e isso, sim, é uma forma de censura. Então, foi isso que aconteceu. Eles tiraram a diretoria, não tinha ninguém, a diretoria que entrava, não fazia o processo andar. Durante 18 anos, assim, foi aliada dos produtores. Estavam lá para resolver pequenos problemas, pequenas questões burocráticas, como Marighella teve, e que a gente sempre resolveu junto a si. Não foi possível resolver os problemas de Marighella, que eram simples, questões simples, por censura. Bom, tem censura, sim. Todos os filmes brasileiros, todos os filmes estão sofrendo isso. Boa tarde a todos. Eu sou o Nito Pinheiro do Jornal União da Paraíba. É uma pergunta para Wagner e outra para o Júlio. Bruno, uma das polêmicas do filme do Ernesto Raton, Batismo de Sangue, foi o personagem do Cascado, eu mesmo, fazendo teoria. Um personagem muito, né? Que a violência é quase absoluta. Como é que você conseguiu escapar e dar nuances a um personagem que é o mal absoluto? Porque a violência está com outro nome aí no teu filme. E para o Wagner Moura, o filme foi muito censurado em 2019. Mas a gente esperava que esse filme, uma das janelas, era estrear em alguns festivais. E o filme não estreou em nenhum festival. Por que você tomou essa atitude? Para mim foi muito difícil, muito complicado. Meu caminho foi muito diferente dos meus parceiros. Eu fiz um personagem fascista, fascista. Tenho filhos negros. E a maior dificuldade foi encontrar isso em mim. porque eu não queria ficar assinado a obra. Tive a ajuda da Fátima para fazer isso. Sem ela seria impossível. E eu acho que o que mais me motivou a encontrar esse cara foi saber que eu estava fazendo parte de um projeto muito maior. Não era só artístico. ali eu tinha consciência que era também político. Sabe? Era a minha forma de poder ajudar e me encontrar. Eu acho que foi assim que eu fui encontrando qualquer risquício que eu pude encontrar de humanidade naquele cara. e vi que hoje está cheio de gente assim, né? Eu vejo o doce que eu fiz em vários lugares e em vários momentos. Principalmente porque eles realmente acreditam no que eles estão fazendo. isso foi muito doloroso para mim. Muito. Mas eu fui em busca disso. Dessa humanização do desumano. É isso. Você diz... Por que o filme não estreou em nenhum festival no Brasil antes de estrear? Já que estava tendo censura, né? Do governo federal. Não sei que os festivais são filmes como janela até para trazer a história tão importante desse personagem. E por que você evitou os festivais no Brasil? O filme não estreou em festival nenhum. Eu não evitamos os festivais no Brasil. Tinha um... Eu acho que tinha... André pode até me ajudar a responder. A gente não evitou os festivais. A gente estava com o filme embargado. E... E a gente tinha uma data de lançamento do filme. Inclusive, a gente... Durante a Semana da Consciência Negra em Salvador, a gente fez questão de mostrar o filme no ano passado. Exibir o filme. Acho que havia uma coisa de janela de... Me ajuda com isso, André. Mas a gente não evitou nenhum festival. Foi isso mesmo. Nós não evitamos nenhum festival. Tinha data ali de lançamento. A primeira vez foi adiada por questões burocráticas, Dancini. E depois nós adiamos por causa da pandemia. Essa pandemia? Acho que esse ano de pandêmico aí... Não deixou que a gente cumprisse uma agenda de... De festivais, enfim. Foi um ano inteiro de pandemia. Que também... Quer dizer, em 2019 a gente foi embargado. E 2020 veio a pandemia. Então... E agora a gente queria estrear o filme, né? A gente queria estrear o filme na Mostra de São Paulo, inclusive. Esse ano. Mas não rolou. Porque o filme já não era mais inédito. A gente não interessou mais a Mostra que o filme... Inédito. E muitos festivais só assistem filme inédito. O... O... É complexo o negócio da gente, cara. A gente pensa que é um filme que estreou em 2019. A própria Mostra é incrível. O filme que o filme não era inédito mais. A gente não evitou nada, não. A gente... A gente foi evitado. Um dia... A gente tem um programa de vídeo. A gente tem um programa de vídeo. A gente tem um programa de vídeo para a gente... A gente vai ouvir uma série de vídeo. Olá, bom dia. Meu nome é Fernanda Pongerini, sou repórter do site Operamundi. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria perguntar, professor Jorge, você comentou no começo aqui da nossa coletiva, essa outra volta para o Brasil. Eu queria seguir à sua avaliação se o filme Marighella também tenta arrebatar o Brasil, das pessoas que foi tirada. coisa que a nossa bandeira, a estima direita pegou ela. E eu pergunto isso em relação ao próprio filme, no final dessa cena, cantando o hino e também após a morte do Marighella, a minha esposa falando que ele amava o Brasil. Eu gostaria de saber essa avaliação também em relação à própria sua vida pessoal, assim, no sentido de o filme Marighella te ajudou a resgatar e se o filme espera que também as outras pessoas resgatem esse patriotismo de que foi tirado desde 2016, podemos dizer. Obrigada. Bom, já fazem mais 20 anos que eu viajo pelo mundo promovendo a música brasileira, tentando promover o máximo que dá, inspirado pelos grandes mestres da música popular brasileira, como Tom Jobim, João Gilberto. Nesse processo, que a música me permitiu, eu venho encontrando uma admiração muito grande para o nosso povo, para a nossa cultura, pelo Brasil. Pessoas do mundo inteiro sempre se interessou de alguma forma torcer pela gente. Em um determinado momento da minha vida, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho fora e com isso necessitava de viver um pouco. Eu fui para os Estados Unidos e assim levei meus filhos, meus filhos se adaptaram e assim decidiram me ficando. E na medida que a demanda aqui no Brasil me tinha para voltar, eu voltava fazer minhas coisas. também tenho família aqui, irmãos, mães, primos, pessoas com quem me me torno, que cuidam. Mas essa ida e vida, vidas e idas, ela sempre estava permeada pelo compromisso dos trabalhos que eu tinha que fazer. quando eu recebo o convite do Wagner, já lá em Los Angeles, inclusive, quando a gente se encontra, se encontramos na minha casa lá, ele me convida para fazer esse projeto. No processo do trabalho, junto com os meninos todos, uma das coisas que ele me falou e ficou marcado em mim era o quanto era importante esse filme para que eu me reconectasse com o Brasil de novo. Porque ele percebeu que naquela altura eu já não estava, eu estava muito conectado com o mundo. E que para fazer esse personagem, para viver essa pessoa, eu precisava conectar com o Brasil e automaticamente me conectar com as causas do Brasil e que essencialmente são minhas causas e sempre foram. E que em determinado momento elas deixaram de ser apreciadas o que eu entendia é que muito da minha missão como brasileiro é promover o Brasil da melhor forma possível, de sua melhor imagem possível. Ao longo desses últimos anos, depois dessa alternância de poder que eu estou aqui hoje, essa admiração eu percebo para o brasileiro e para o Brasil se foi colocada em dúvida. e essa é uma das coisas que talvez aí foi onde eu entendi que todo o meu trabalho poderia estar sendo perdido se eu não me conectasse com a minha terra de novo e não ficasse aqui para combater com os meus companheiros o que a gente tem que combater. E é esse Brasil que a gente está vivendo hoje e que não deseja. quando você fala da questão do hino nacional no final do filme eu posso até revelar uma coisa que estávamos fazendo um aquecimento muito forte, uma preparação muito forte e a gente começou a improvisar e o Wagner automaticamente começou a filmar a cena que a gente precisava fazer. Depois daquilo a gente encontrou a cena demos um intervalo para preparar a recetar tudo e filmar de fato a cena. Eu fui fazer o resto do meu aquecimento fora e a turma ficou ali em mãos e no auge do que a gente encontrou todo mundo começou a cantar o hino nacional. Uma coisa que eu tenho notado nos últimos anos. A gente eu cresci nasci em 1970 nasci na ditadura e vi o processo de Estado Democrático de Direito que surge. Era muito comum cantar para a bandeira na escola pela manhã indo à bandeira no pavilhão. De certa forma educado assim você tinha muito orgulho de cantar para a bandeira. Estou falando exatamente porque você fala talvez dessa apropriação sobre a bandeira e o patriotismo exaltado pelo extremo direito hoje. Sinto que muitos de nós tem muito mais orgulho de cantar o hino nacional para a camisa da seleção brasileira do que para a bandeira. E ultimamente até para a camisa da seleção brasileira a gente não tem ficado muito feliz de cantar porque também ela foi se apropriada. É um momento muito difícil, diferente que eu entendo que o meu sentimento em fazer Maniquela era me conectar com as coisas que eu acredito e com esse pensamento de que a gente não pode deixar se apropriar de uma coisa tão bonita que é ser o brasileiro original até a originalidade do povo brasileiro a sua diversidade e expressão. Então, sim, acho que a gente tem hoje algumas coisas que nos conectaria todos nós como brasileiros bem explicado, bem dividido. O hino parece que foi uma das coisas que a gente perdeu a bandeira. parece que boa parte dos brasileiros perderam essa conexão com os brasileiros. Olá, só uma coisinha rapidinho. Quando eu falei que o filme tinha problemas, não é problemas exatamente a palavra. Eu já produzi quase 30 filmes e o filme Maragela tinha questões normais de filmes. Não eram problemas que a ansia em funcionamento teria resolvido com bastante rapidez. questões normais a qualquer filme. E com a tomada de a ansia pelo atual governo foi a forma que eles tiveram de parar com o filme. Não eram problemas, eram questões normais de filmes. Olá, eu sou a Tuna. Estou um pouco emocionada, mas eu queria, por favor, dar a palavra às mulheres. A força feminina do filme é muito presente e eu gostaria de ouvir um pouco a Maria, a Adriana e a Bela sobre essa relação que se estabeleceu entre elas, principalmente a Maria com a Adriana, porque são personagens ligadas intimamente. Queria também ouvir o Humberto Carrão sobre a experiência dele. Muito obrigada. Wagner, obrigada por me ter no seu filme, por me ter no seu coração por estar aqui hoje. Muito, muito obrigada. Obrigado, Tuna. Muito bom você fazer essa passagem. Muito ouvi também as mulheres falando e a sua passagem pelo filme é muito boa. Muito boa. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. Valeu. Bom, engraçado porque nós não nos encontramos, não é? Então, embora tenha esse marco, eu estava conversando com a Adriana antes de responder a relação com o filme, eu queria contar um pouco disso. Wagner faz um corte na morte de Marighella que ele junta essas duas mulheres. Nós não nos encontramos nos sete, nós não nos encontramos. Aliás, tivemos um encontro muito rápido em uma das filmagens, mas são mundos muito distintos, em cidades muito distintas. E até queria fazer uma provocação da primeira pergunta. Por que Wagner vai para a Bahia, vai para Rio, vai para São Paulo, vai para todo... Como estreante. Gente, por que Marighella estava aí, né? Ou seja, porque ele tinha que ir atrás desse personagem, né? circunscrever Marighella a um aparelho não ia dar. Então, Wagner teve a coragem de assumir Marighella em seu tamanho. Parabéns. e quando nós nos encontramos, Wagner, em algum lugar, porque Wagner assim, bem do lado teatro, né? Ele tinha, talvez, intuitivamente, nós soubéssemos a coragem que ele teria para assumir esse desafio, o tamanho desse desafio, mesmo que nós não soubéssemos o tamanho dos desafios laterais. mas nós não nos encontramos, as mulheres não se encontram atrás. E Wagner faz esse corte, eu estava falando com a Adriana isso hoje, né? A gente fala assim, que lindo que Wagner coloca essas mulheres para conversar. E isso me tocou muito no corte, isso me emociona muito, porque essas duas mulheres são as minhas e Bela, que é essa jovem guerrilheira que encarna as jovens mulheres guerrilheiras do filme. E que hoje, quem sabe, estarão, falei com Guilmar há pouco, quem sabe, uma delas esteja entre nós. Então, eu fui ouvindo as perguntas, né? ficando muito emocionada com essa história, a história de montar esse filme Marighella. Então, eu sou exatamente isso, eu faço esse personagem que é a mãe do Carlinhos. Então, nós não nos encontramos como mulheres da cena, mas vivemos os bastidores e o papel das mulheres na luta revolucionária. Alguém perguntou, né? Sobre o papel dos religiosos, dos dominicanos e Marighella no mínimo do guerrilheiro urbano é uma obra que não pode ser traduzida, não teve reedição durante, porque ninguém conseguiu traduzir o que representava aquilo, né? Uma edição daquilo ficou afastada porque a gente nunca conseguiu dar conta de contar o que era aquilo. Mas a última página do livro Marighella do livro urbano fala assim, o papel dos estudantes é o papel da linha de frente porque eles são selvagens e têm tempo livre. O papel dos artistas e aqui eu homenageei todas essas pessoas que fizeram mais do que um filme, fizeram resistência e luta num dos momentos violentos do Brasil que é esse momento entre 13 e 21. Os nove anos que demoramos para exibir, estrear esse filme, fala de um tempo, né? Como o Wagner tem dito fala sobre hoje e fala não dos dois anos pós-Bolsonar. Ele fala de 13, 14, 15, 16, o golpe, 17, 18, 19, 20, 21. São nove anos que nós estamos imersos num processo de história e Marighella consegue dialogar 50 anos depois da sua morte com esse tempo. e é isso que é surpreendente. Ele dá conta de estar presente num momento político sem estar presente. Então, no Mínio Manual ele diz o papel dos estudantes, o papel dos artistas e dos intelectuais que é dar voz à luta revolucionária, ou seja, amplificar, chegar onde a luta revolucionária não chega, se é um amplificador, ele entendia o papel dos artistas intelectuais, como essa espécie de megafone, falava que o papel dos dominicanos, não dos dominicanos, dos religiosos, era cuidar da infraestrutura e dos cuidados. Papel que a sociedade que atribuía a quem? Às mulheres. E o papel das mulheres? O papel das mulheres é o lado sempre e à frente dos homens porque são lutadoras de todas as horas. Para lamentar que a ALN, o grupo de Marighella, era o que mais tinha presença de pessoas pretas e de mulheres também. Então, fiquei muito feliz de representar essas mulheres da luta revolucionária e isso que Maria falou, apesar de ser um filme de época, para mim, fala de uma coisa muito atual, que é a resistência, que é a luta, a resiliência, esse grito que Marighella acendia de liberdade, de fazer alguma coisa, não ficar apático. E acho muito importante representar as mulheres nisso e hoje em dia também as mulheres trans, as mulheres indígenas, as mulheres negras, todos esses grupos oprimidos que nem sempre têm esse espaço para falar e acho que só tendo essa equiparidade que as coisas podem começar a melhorar para todo mundo. No fato, também não permite. Eu vou falar também que hoje estava falando com a Maria na hora que eu cheguei e assisti o filme pela primeira vez anteontem no Rio de Janeiro na Praia do Rio e falei para ela que fiquei muito emocionada com ela, com a personagem dela e a ficção misturada com a realidade, a história dela, um momento final do filme em que Marighella vai e ela tem uma dor muito grande. E aí eu estava muito emocionada com a atuação de Maria nesse momento e aí veio a beleza e a sensibilidade de Wagner me dar um presente de colocar a minha personagem em seguida da dela e eu acho realmente linda essa história dessas duas mulheres a minha personagem pontualmente representada sendo Dona Clara Scharf avó de Maria ela representando a avó dela também a outra avó como ela mesmo diz e é de uma sensibilidade muito grande essa união dessas mulheres o amor dessas mulheres e o filme a história de Marighella representa tanta coisa que já falamos aqui mas é muito importante falar também do amor eu acho muito bonito quando tem o amor e o amor que aquece no caso Clara representa Dona Clara hoje com 96 anos se você vai na casa dela que eu tive a honra de conhecê-la graças a Vagina ter me levado lá Marighella está vivo dentro da casa dela a impressão que a gente tem que a qualquer minuto ele vai tocar a campainha e contar essa história de amor foi muito honrosa para mim e olhar nos olhos lacrimejantes de São Jorge foi lindo foi muito eu tenho eu levei com um filho de 15 anos para assistir o filme o Vicente quando terminou o filme ele falou mãe eu não vou falar nada agora que eu estou sem palavras mas eu queria te dizer que eu estou muito feliz de você estar aí e ele ter me falado isso só para mim que eu fico muito feliz dele ver o quanto é importante estar ali e eu espero que o filme tenha essa importância para todo mundo que vai assistir e veja o quanto no nosso momento é importante estar ali naquele filme esse é o meu patroativo eu não conheço o Vicente embora ele seja filho de Vlad meu amigo é um amor da minha vida o avô de Vicente chama Arno Bristos e quando terminou a sessão porque o avô dele viu a sessão na Bahia e ele estava devastado porque ele foi preso por Fleury eu tenho insistido na tese de que as nossas vidas foram radicalmente atravessadas pela experiência independente de nós cada um ninguém sabe onde vocês estiveram nessa cena mas todos nós somos sujeitos da história e nós precisamos nos perguntar onde ele estava na história só que onde a gente está na história não é um estado estático a história cada um está na cena mas a gente pode se mover na cena e eu quis falar isso Adriana para a gente ver que são ecos Vicente não viu seu avô mas eu vi eu precisava fazer essa edição para Wagner aqui mesmo porque o avô de Vicente que viu no Rio estava na Bahia devastado porque foi preso por Fleury o pai dele foi feito na Sela 7 exatamente vai de Vicente Vlade diz conta muitas histórias que foram feitas na Sela 7 Arno foi torturado apanou muito Mário conhece o histórico Mário Magalhães conhece a história de Arno e eu só para fechar essa coisa das mulheres no filme são mulheres incríveis atrizes incríveis a Eliane foi comandada por uma mulher o GTA da Eliane o grupo tá expamado foi comandada por uma mulher por muitos anos por Guilmar ela vai espero que ela venha hoje assistir o filme ela esteve conosco conversou com com o elenco e eu acho muito bonito também acho muito significativo e não por acaso que no nosso filme que o nosso filme o meu filme a gente fez um filme esperançoso ele é um filme de esperança ele não é um filme de ele é um filme duro ele é um filme cru mas é um filme que aponta para a esperança que aponta para a passagem dessa semente plantada por Marighella plantada lá pela resistência dos malês por Canudos por todas as resistências populares no Brasil de Marighella e para quem está resistindo agora como a gente falou eu acho muito bonito e significativo que a única sobrevivente no nosso filme daquele pequeno grupo da Eliane seja uma mulher que o filme termine com Bela olhando para a cama sabe e depois tem aquela cena também de uma criança de um garoto de um jovem que enfim que vai não vai ficar explicando mas eu acho bonito essas duas cenas de dois jovens e dessa jovem sobrevivente daquele grupo ser uma mulher eu sempre pensei muito nisso que mora de um tempo que lutar por seus direitos é um defeito e mata falta a resposta do carro o Wagner me convidou para fazer esse filme no ato de desagravo do mandato do Jean no Rio se eu não me engano tinha a ver com o dia do impeachment do golpe e a busqueda do Bolsonaro que ele não suspendeu então o Wagner me convidou no momento claro já sabia do filme e eu fiquei doido com a ideia de fazer ansioso feliz porque como ator é um privilégio porque eu acho que filmes constroem um país e como pessoa pelas coisas que eu penso filmes constroem um país e um país está sempre em construção por mais que que insistam no desmoronamento acho que esse país nunca vai ser só a ruína nunca foi mesmo com todo o horror o Brasil não perdeu a sua beleza na época da ditadura e agora também não mas eu entendia quando ele me convidou e continuo entendendo que depois de 20 anos de ditadura a única coisa que pode sobrar é a certeza de que a gente não deve viver aquilo outra vez e nesse sentido eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade Marighella faz parte disso o filme é inventar um Brasil mais interessado na sua história eu estudei numa escola maravilhosa do Rio de Janeiro super incrível privilegiada e eu não tenho a menor lembrança da época de estudar a ditadura menor não foi marcante se a gente olhar para os nossos vizinhos a ESMA em Buenos Aires por exemplo os centros de tortura são são centros de reflexão de pensamentos você não passa em nenhum lugar em Buenos Aires que aconteceu a tortura e não tem ali uma placa no Brasil não o lugar das torturas continua sendo o local dos batalhões da polícia militar a tortura claro sempre existiu e continua existindo no Brasil os torturadores amistiados então eu acho que a tarefa é longa e fazer um filme lançar um filme nesse momento faz parte dessa tarefa de a gente inventar esse Brasil mais interessado porque enquanto a gente não faz isso isso não é só uma coisa de artista isso é uma coisa que o Estado deve ter que fazer porque enquanto a gente não faz isso eles continuam sem conhecer os personagens da sua história entendendo quais eles devem odiar Paulo Freire e Mariguel então nesse sentido eu acho eu lembro perfeitamente de eu fazer piada no carro quando eu filmar eu não falava esse filme vai ser lançado vai ser censurado então assim a gente filmou vendo o horror que estava para chegar ele foi lançado em divertido com isso até você fazia não me lembro disso foi lançado com o horror já instalado mas ao mesmo tempo agora ele vem num momento em que me parece que a gente tem tudo para transformar esse país num lugar luminoso de novo e para empurrar o horror para fora e lançar um filme com a Marighella tem a ver com gerar consciência pensamento crítico e não permitir que torturadores sejam eleitos presidentes do Brasil novamente um filme e aí o filme é um filme sete a minha pergunta vai direcionada para Wagner a história de Marighella vem de muitos anos antes de 64 então eu queria saber como é que foi fazer esse recorte de 64 a 69 e se o roteiro original o diálogo vai conversar no tanto com o tempo atual ou que fez alguma operação essa pergunta é muito boa porque Marighella o Marighella Guerrilheiro escolhido por nós no filme durou um ano Marighella funda a LN em 68 e assassina em 69 há duas explicações para isso um é o que eu falei antes da minha curiosidade da minha vontade de falar sobre luta de resistência no Brasil e essa geração que combateu a ditadura pessoas muito próximas da minha geração 20, 30 anos a mais que eu só da minha vontade de devolver a figura de Marighella ao imaginário popular então assim tinha um falar direito sobre essa sobre o que foi a resistência à ditadura então eu queria falar disso então essa é uma razão política digamos assim mas ela também inegravelmente é uma razão estética cinematográfica que é o fato de das ações da LN serem cinematográficas de ser um período muito quente da história do Brasil que para o cinema de ficção é muito interessante sabe Marighella foi um cara que militou na legalidade a vida inteira sempre que ele foi sempre que foi possível porque o Partido Comunista foi posto na legalidade algumas vezes foi preso durante a ditadura de Vargas todas as vezes que Marighella foi preso era porque ele estava lutando contra uma ditadura e essa história pré-64 é muito importante muito bonita eu queria muito contar mas o filme tem duas horas o meu tem duas horas e quarenta então eu tinha que fazer um recorte e achei que além dessa vontade de falar sobre a resistência à ditadura nos anos 60 e 70 eu queria fazer um filme popular sempre quis me comunicar tudo que eu faço eu quero fazer para muita gente ver e achei que os elementos inerentes ao cinema dito de ação encaixariam bem nesse tipo de de cinema popular quando eu falo cinema popular tem uma coisa que eu aprendi com o Zé Padilha que não há nenhuma contradição entre você fazer um filme político e popular eu me interesso por política eu gosto de política e gosto que as pessoas assistam as coisas que eu faço então isso havia dois dois componentes que me fizeram optar por esse recorte acho que o primeiro sobretudo o componente político sobretudo em conjunção Olá, bom dia eu sou Bruna Costa repórter de cultura e lifestyle da Globo Brasil a minha pergunta vai para o seu Jorge coincidentemente o filme estreia no novembro e a gente eu vou precisar e o banheiro eu estou querendo fazer xixi é uma coisa constrangimento mas eu vou e volto rapidinho eu queria entender como tem essa coincidência de ser o mês do novembro negro do mês da consciência negra eu queria saber de vocês o Jorge como quer contar uma história de um negro que permeia essa questão do negro ser torturado negro ser morto tanto pelo Estado que se repete desde a colonização até o dia de hoje e como estava e como está a sua saúde mental hoje porque a gente sabe também que a saúde mental do povo preto é sempre ótima questão e prioridade do Estado obrigado você me perguntava essencialmente sobre como Marighella está sendo lançado no mês de novembro nós tentamos se tentou lançar no dia 20 de novembro o dia da consciência negra foi quando foi pedido fazer chorar e a gente não conseguiu estrear já era uma intenção eu acho que do Wagner da produção era uma coisa que havia sido pensada antes porque a gente entendia que tinha homenagem melhor fazer um dia de subito com Maris o dia da consciência negra um filme que traz total consciência do que foi essa história bizarra e estúpida do povo brasileiro 21 de lutadura mas também o que continua acontecendo hoje a mortalidade da juventude negra brasileira é uma preocupação muito séria e com isso há muitos anos a saúde mental do povo negro não vai nada bem por conta disso o garoto hoje tem 15 anos com 3 anos ele faz 18 e se ele não encontrar um caminho ele está perdido é um corpo vulnerável extremamente visual fácil para todos os todo tipo de violência que o racismo estrutural coloca para o povo negro é muito claro o corpo negro é um corpo que reside em tudo que a gente em tudo que a sociedade repete diz que é um em um ter esse filme estreando neste mês não só simbólico mas como extremamente importante para a gente poder levantar essa conversa e essa discussão sempre que possível sobretudo para a questão da saúde do povo negro é muito curioso que recentemente tinha uma situação esse ano estava meio triste meio para baixo minha filha olhou para mim e falei está muito triste tem que conversar com alguém e eu falei para ela eu sou rústico eu sou um homem rústico terapia de preta candomblé e muito santo entendeu a gente faz não cara você tem que conversar com alguém aí passou dois dias ela mandou o cara vai te ligar aí e eu estava explicando para ela eu como homem negro muito difícil para mim sentar na frente de um terapeuta é branco não entende a complexidade de ser um homem negro e para a gente sempre focou essa questão que o povo negro precisa tratar da sua terapia da sua cabeça como uma coisa clínica e não um plano de assessoria para organizar os seus sentimentos seus pensamentos e eu tenho uma pessoa que tem trabalhado comigo exatamente o contrário ele é um assessor muito nesse sentido e acho muito importante que seja lançado esse mês sim porque é uma coisa que eu preciso combater e quero combater é uma coisa que eu é a multidade da juventude negra o genocídio que acontece no Brasil da juventude negra da criança negra aí não tem inscrição eles são matando no ninho com oito anos de idade com o papo de bola perdida mulher grávida daqui a pouco para se casar entre filhos a gente tem essas histórias todas mas normalizou ninguém sente mais ninguém tem muita simpatia assim é só mais um dado não estamos brigando por isso Mariquela saia nesse mês já foi tentado outras vezes foi tentado no outro ano que se fosse no dia 20 e 90 é uma vitória assim para o povo negro boa tarde a todas primeiro eu gostaria de parabenizar essa equipe linda por esse fumaço agora a gente tem a oportunidade de desfrutar dessa estreia tão sonhada e ao mesmo tempo tão suave meu nome é Viviane Pistache eu sou colaboradora do Porto Aguila 10 e também trabalho com roteiro talvez como roteirista eu vou fazer essa pergunta como o filme é uma adaptação queria ouvir vocês um pouquinho sobre os processos de adaptação de uma obra tão monumental tão robusta quanto a do Mário e queria ouvir um pouco também a Maria no sentido de como é que é esse processo seu de vivência de colocar para o mundo rebelar questões do biografado que é tão íntimo e próximo de você e aí que vocês também eu vou ter tanto o Vagre quanto o Felipe comentasse um pouco nesse processo de complexidade de trazer humanização para esse processo histórico esse processo medialético de colocar pele, carne, vida e contradição e virtudes e defeitos nessa figura que é tão importante historicamente para a gente desculpe como é seu nome? Viviane Vivi? é o meu a gente não conhece essas pessoas por máscara mas Vivi foi uma colaboradora nossa nos ajudou muito no roteiro do Marighella roteirista trabalhou na Dois e foi uma grande colaboradora do filme não conhecia por máscara Felipe podia responder essa palavra acho que mais importante do trabalho todo que foi a obra de Mário Magalhães é uma obra monumental até para as fações que o Mário Magalhães dizia vem de pai e mãe de Marighella até sua morte então está continuando a vir algo como 80, 90 anos agora o livro tem uma epígrafe que foi muito recorrente ao longo do processo tudo uma epígrafe no início era tudo ação e essa palavra ação logo de cara a gente sabia que era um noteador importante para a composição do roteiro do ponto de vista da dramaturgia mas também em termos de gênero de qual filme estava sendo feito cinematograficamente e essa palavra ação vinha e voltava e voltava a gente começou a conversar e entrevistar alguns membros da LN que Maria muito carinhosamente foi crescendo um círculo de confiança e a gente chegava para eles e perguntava mas o que fez você ingressar no movimento aí eles sempre falavam você não tem que perguntar para mim porque eu fiz alguma coisa pergunte para os outros porque eles não fizeram nada a ação é óbvia diante da situação pergunte para os outros porque eles não lutaram pergunte para os outros porque eles ficaram em casa diante da situação que a gente estava vivendo era um pouco natural que fôssemos a luta e como o Wagner disse numa resposta anterior essa interação entre o Marighella já meia-idade com um grupo tão jovem de guerrilheiros ao seu redor parecia muito interessante do ponto de vista de radicalismo de tudo que estava sendo sentido naquele momento e a partir desse momento a gente foi misturando essa história o Wagner teve um método de trabalho com os atores muito interessante vocês podem perguntar a eles em seguida sobre a relação com o roteiro mas a gente tentou fazer uma história que tivesse relações de causa e consequência bem urdidas para que eles depois pudessem construir algo em cima os melhores diálogos do filme não estavam no roteiro foram eles que escreveram e fizeram de improviso ou dinâmicas e conversas mas a gente partiu do desejo de fazer um filme de ação de um filme que fosse sobre ação e que explicasse porque esses personagens se engajaram naquilo e logo no começo do filme a gente tem essa crise esse conflito de um filme